Novas regras para as operadoras de planos de saúde. A partir de 15 de maio, as empresas de grande porte vão ser obrigadas, por exemplo, a manter uma unidade para atendimento presencial nas capitais e regiões de maior atuação dos planos. O repórter Ney Pereira conta os detalhes. O casal Jesuína e José Carlos sempre utilizam o plano de saúde e nunca tiveram problemas. Muito bom mesmo, não tenho nada a reclamar do meu plano de saúde. Eu louvo a Deus por esse plano de saúde. Até hoje não tenho o que reclamar, já estou com 68 anos, nós temos quase 20 anos de plano e não tenho nada a reclamar do nosso plano de saúde. Já a Márcia teve dificuldade com a rede credenciada. Uma vez, por não ter rede credenciada, só tinha duas e não estava tendo vaga disponível para atender o plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar quer que o bom atendimento se torne rotina para os usuários das operadoras de planos de saúde. Para isso, publicou uma resolução com novas determinações. A resolução determina que as operadoras devem prestar informações e orientações imediatas sobre procedimentos e serviços, esclarecendo, por exemplo, se eles são cobertos pelo plano. As empresas de grande porte terão que manter uma unidade para atendimento presencial, em horário comercial, durante os dias úteis nas capitais e regiões de maior atuação dos planos. Elas também terão que oferecer atendimento por telefone ao consumidor por 24 horas, nos sete dias da semana. Normalmente, os contratos de plano de saúde são contratos muito técnicos. E hoje em dia, você tendo um canal de comunicação do consumidor, juntamente com a ANS, que é um órgão que vai poder dar as informações claras para o consumidor, é bastante importante, sim, que ela tenha mesmo esses canais de comunicação 24 horas para atendimento. Se as operadoras não cumprirem as outras regras previstas na nova resolução, estarão sujeitas à multa de R$ 30 mil. A determinação entra em vigor a partir do dia 15 de maio.